Rodrigo, deixa o final da semana Eu acredito que eu vou ter que fazer esse final, né? Eu acredito que eu vou ter que fazer esse final, né? Beleza Então eu vou ter que fazer esse finalzinho E aí Ei, João Esse soldado é possível em mulheres, hein? Se for homens, quando eles não estão passados, não estão passados Então ficou na brasa Então ficou no cara na frente Então ficou no cara É um cara em casa Se for homens, não vai ter que ver Bahia Queijo, queijo, queijo Olha o queijo na brava Queijo, queijo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.